Olá pessoal, hoje é sexta-feira, eu vou dar início a mais um vlog, vou mostrar vários pedacinhos do meu dia. Hoje o meu marido não foi trabalhar, ele saiu para resolver algumas coisas e quando ele voltar, a gente vai sair para almoçar, tem que ir ao supermercado, a gente tem que ir ao banco, tem que ir ao centro também da cidade, porque aqui em Florianópolis as coisas ainda se resumem muito ao centro, dificilmente você consegue resolver algumas coisas assim em bairros, pelo menos o que eu preciso comprar, que é um controle remoto, que o meu quebrou, então eu tenho que ir lá para ver se eu compro para substituir. Ele... Ai, a luz está ruim, né? Eu estou gravando esse tempo todo aqui com essa luz ruim, eu acho que assim melhorou, né? Estou aqui com essa roupa simples, porque eu vou gravar um vídeo, mas é um vídeo que eu não vou aparecer, eu só vou mostrar o ambiente e depois, quando eu for fazer a introdução, aí sim meu cabelo já vai estar seco, né? Porque eu já dei uma ajeitada aqui na maquiagem, vocês sabem que eu sou super básica, não uso muita maquiagem, não sou de ficar aparecendo muito enfeitada, isso sempre foi meu, eu sou assim, eu não... É meu, é característico da minha personalidade, não usar muita maquiagem, a não ser que seja um casamento, alguma coisa, então eu passo uma coisinha a mais, fora isso, é o básico do básico. Mas, gente, eu vou mostrar para vocês então como é que vai ser o meu dia, e eu espero muito que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando. Oi, vim aqui aparecer com essa cara vermelha, com esse nariz vermelho, e com esse olho borrado do... Do rímel, que foi a única coisa que eu tinha passado no rosto, né, como maquiagem, para mandar um beijo para minha irmã, para dizer que eu a amo demais, e que eu fiquei muito emocionada com o que ela escreveu para mim. A gente se ama e a gente se respeita, e a gente tem uma coisa que, para mim, é a coisa mais importante, que é a lealdade. Eu uma vez li uma frase que eu nunca mais esqueci, o sangue faz um parente, mas só a lealdade os torna uma família. E eu cresci com a minha mãe repetindo a frase, irmãos não brigam, irmãos se amam. Na época não existia aquela camiseta da vergonha que a gente vê pela internet por aí, mas era mais ou menos assim, quando a gente brigava, a minha mãe fazia, a gente fazia as pazes, mandava dar beijo, e é esse amor que a gente cultiva na nossa família, que apesar de pequena, é uma família muito unida. Então, o meu beijo vai aqui para toda a minha família dizer que eu amo vocês, e eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida. Oi, gente, agora a gente está indo lá almoçar. Eu agora já desencanei um pouquinho com essa minha raiz, sabe? Antigamente eu ficava toda preocupada, mas já não está dando mais para esconder tanto assim. E eu aproveitei então para colocar um lencinho no pescoço, porque eu adoro acessório no pescoço, eu adoro lenço. E aí eu tirei da cabeça e botei para baixo, que é onde eu gosto mais. Dá um oi, amor. Oi. No outro dia perguntaram se a Maria já está dirigindo, já, já voltou até a trabalhar. Acabou a moleza, né, amor? Acabou. Então é isso, daqui a pouquinho eu volto. Beijo, até já. Estamos chegando no Engenho do Vô. Eu adoro a entrada daqui, acho que tá bonitinha. Eu sempre falo desse restaurante, me pergunto o endereço. Gente, eu só sei chegar até aqui, eu não sei o endereço. Joga no Google, Engenho do Vô. Tudo parado, maior engarrafamento. E a gente acha que nem vai ao mercado, porque... Olha só o trânsito que tá. Vou virar a câmera, vou inverter a câmera para mostrar para vocês como já tá isso aqui. São duas e meia da tarde. Olha só como é que já tá tudo parado. Lá na frente também já tá bem... O trânsito tá bem movimentado aqui desse lado. Olha, deixa eu conseguir filmar aqui. Já tá ruim desde já. E a gente levou o maior susto, porque parou de repente, a gente tava no túnel. Caramba, foi um susto, né? Foi. Agora deixa eu aproveitar para mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui eu comprei numa viagem há um tempão. Sabe aquelas coisas bobinutes que você compra, que você não sabe nem para que serve? Na verdade, quando eu comprei, eu já sabia para que eu queria. Eu comprei para deixar aqui dentro do carro, porque esse painel aqui fica super empoeirado. E aí eu passo assim, olha. Fica tudo limpinho, sem arranhar. É a inutilidade útil. Olha só como é que já tá o trânsito para lá, para você poder pegar a ponte. Caramba! Tudo parado, duas da tarde. Normalmente lá pelas quatro, três e meia, quatro horas, começa a ficar assim. Mas a essa hora já tá... Acabamos de chegar aqui no centro de Florianópolis. Aqui é a Praça 15. Aqui é a Catedral Metropolitana. Aí hoje, sexta-feira, tem uma feirinha aqui de artesanato. Deixa eu filmar para cá. A Praça 15, em frente à Praça 15. Agora eu também esqueci de falar que eu vim aqui no VETRAN buscar o documento do carro. Vou entrar aqui agora, mas eu acho que provavelmente eu vou ter que desligar o celular. Vou pegar a senha aqui do atendimento. Peguei a senha... R$398,00. Fiz a foto... R$377,00. Olha que coisa mais linda esse tênis aqui, gente. Apaixonada por ele. Olha só. Tem prata, bege e branco. Mas o prata foi o meu preferido. Olha esse aqui também, que gracinha. Olha que lindo isso aqui também. Olha o prata, R$259,00. Lindos. Olha que legal como é que faz o teste para ver se o controle está funcionando. Esse aparelhinho aqui. Então está tudo ok, né? Sim. Esse aqui, olha, controle antigo, de uma TV velha. R$9,50. Aqui também é o centro de Florianópolis. Olha só, esse aqui é o mercado público. Olha que lindo. Estou indo aqui nos Correios agora para olhar a caixa postal. Acabei de sair do Correio para olhar a minha caixa postal. Agora eu estou aqui no segundo mercado de esteque. E eu tive uma surpresa tão boa, porque eu sei que vindo de quem é, só pode ser coisa boa. Lúcia! Adorei! Eu não sei nem o que é, porque eu ainda nem abri. Mas olha aqui, gente, a Lúcia, do canal Vida no Jardim, me mandou uma correspondência. Estou louca para abrir. Mas já de antemão, Lúcia, só sei que coisa carinhosa, vindo de você. Um beijo, tá? Muito obrigada mesmo. Estou super feliz de ter aberto a minha caixa postal e ter visto que tem uma coisa sua. Gente, espera aí. É isso mesmo que eu estou vendo? Panetone de Natal, em Outubro. Eu vou aproveitar que meu marido foi lá no carro deixar o casaco. E vou dar uma olhadinha aqui na seção de plantas. Aqui normalmente tem até suculentas, que eu não estou vendo hoje. Nossa, essa venda aqui está super barata, gente. R$6,98, ela é grandona. Está barata, hein? A minha venca morreu. Ai, tem da pequenininha lá atrás. Ai, eu não vou resistir. Ai, eu sabia que elas estariam por aqui também. Olha que lindas. Eu tenho essa aqui também, mas a minha está bem menor. R$9,90. E essa etivere aqui, olha, R$3,98. Tem vários. Olha que bonitinha. Olha, tem uma ali atrás. Olha que bonitinha. Olha, tem brotinho tudo aqui. Que linda. Papel toalha. Eu gosto dessa marca aqui. Eu acho que é a mais resistente. R$4,75. Gelatina. Eu vou levar dessa daqui porque eu quero zero açúcar. Ela está um pouquinho mais cara. Está R$2,15. Mas é essa mesmo. Leite condensado. Vou comprar dessa marca aqui, Tirol. Olha, vamos ter que comprar mais um café. Que a gente abriu um hoje. Foi o que nós compramos no outro vídeo que eu mostrei. E esse aqui está R$8,97. O damasco. Que a gente gosta. Eu vou levar. Na verdade, eu acho que está R$2,00 mais barato do que eu paguei da outra vez. Mas eu não tenho certeza. De qualquer maneira, é esse aqui mesmo. Ou então, três corações. Mas três corações. Deixa eu ver quanto está. Está R$8,99. Porque o Melita está R$11,79. Está muito mais caro. Nossa, eu só achei essa embalagem daqui gigante. Olha só como ela é grande, Fábio. Olha, sobra de plástico aqui para poder colocar esse aqui. O queijo, a outra, em parte, é melhor. O açúcar orgânico aqui, que não é o mascavo que a gente está acostumada a comprar. Mas, de qualquer maneira, está R$3,97 você comprando dois ou mais. Como o açúcar não estraga assim tão fácil, então a gente vai levar. Atum. R$6,49. Eu gosto desse aqui. Sólido. O detergente que eu quero, que eu uso lá em casa, que eu gosto, é esse aqui. Mas está R$6,15. R$19, aliás. Achei muito caro e nem tem o que eu gosto. Então não vou levar, não. Ainda tem um quase cheio lá em casa, que eu gosto de ter um reserva. Olha só, tem uma tapioca aqui em promoção. Não conheço essa marca aqui, mas está R$5,45. Quanto tem? Um quilo. Vou levar. O marido quer levar dessa manteiga aqui, R$4,97. E eu peguei também duas linguiças dessa aqui, que está R$5,00 e... R$5,00 e pouquinho. Não lembro exatamente. Acho que R$5,60 e alguma coisa. Levar o alho também, está R$2,49. Eu gosto de comprar alho assim, que a gente escolhe. Levar a envia congelada, contato. O marido é 49, mas essa aqui está toda endurecida, tudo junto. Já foi descongelada. Sabe? Quando ela já foi descongelada, que você vê que está tudo agarrado, ela não está soltinha. Não é bom comprar assim. Essa aqui está toda encedrada aqui, meu Deus. Calma só. Vamos ver se eu acho outra. Bom, gente. Já cheguei em casa, já guardei as compras. E eu vim aqui só para mostrar para vocês aquela correspondência que eu recebi. Que eu fiquei super contente. Foi a Lúcia do canal Vida no Jardim, que eu sempre cito aqui, que eu adoro. E ela me mandou umas sementes. Gente, que alegria, que alegria. Eu só tive surpresa boa hoje. Ela... A cachorrada resolveu latir justo agora, né? E ela me mandou um bilhetinho assim. Querida Kika, seguem as sementes das tilândias. Basta colocar na placa de fibra de coco ou troncos de árvores para germinarem. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma surpresa e tanto. Eu já tinha comentado com ela que eu não estava conseguindo encontrar essa planta aqui em Florianópolis. Então ela sabia que eu queria muito. E ela fez esse carinho, essa gentileza, esse agrado. Eu não tenho nem palavras para definir como eu fiquei contente quando eu abri. E vi que era uma planta que eu estava querendo tanto. Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Fiquei feliz de verdade. Então eu vou deixar o link do canal da Lúcia aqui em cima no card. Então é isso, gente. Vou finalizando o vlog por aqui. Agradeço a presença de todos que estão sempre comigo. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal para que você receba todas as novidades. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um grande beijo para você, Lúcia. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.